Imóvel único adquirido no curso da execução pode ser considerado bem de família empenhorável. O entendimento é da quarta turma do Superior Tribunal de Justiça. No recurso especial apresentado ao STJ, o credor sustentou a impossibilidade de reconhecimento da empenhorabilidade do imóvel porque o bem teria sido adquirido depois de proferida decisão judicial que declarou o executado devedor. Apontou que o bem de família, no caso concreto, foi instituído por ato de vontade do executado e que, nesse caso, a empenhorabilidade sobre o imóvel é limitada, valendo tão somente em relação a dívidas futuras posteriores à instituição convencional. Por considerá-lo bem de família legal, o Tribunal de Justiça de São Paulo proibiu a penhora do único imóvel dos devedores com comprovada residência no local, mesmo tendo sido adquirido no curso da execução. No STJ, a quarta turma confirmou o acórdão e negou o provimento ao recurso especial do credor. O relator ministro Luiz Felipe Salomão explicou que só o fato de ser o imóvel residencial bem único do devedor sobre ele necessariamente incidirão as normas da Lei nº 8.009, de 1990, sobretudo a empenhorabilidade. Ainda segundo o ministro, o imóvel adquirido pelo executado apenas não receberia a proteção da lei caso o devedor possuísse outro imóvel de valor inferior e nele também residisse. Legenda Adriana Zanotto